Estás a ficar juntinho Só para ajudar Que giro, olha bem para mim Às vezes já sou chifrinho Que giro é mesmo assim Sou o Ruka Ruka Sou o Ruka Sou eu! Olha o passarinho O Ruka estava a tentar pintar um trator o mais vermelho que podia Olha o passarinho Encontrei a minha velha máquina fotográfica no sótão E lembrei-me de tirar uma fotografia Quero vê-la A fotografia demora um minuto a aparecer Se tocares na superfície, fica estragada O Ruka nem acreditava que a fotografia estava a aparecer na frente dos seus olhos Era uma autêntica magia Uau! Posso experimentá-la? Claro que sim! Toma lá Espreitas por esta abertura para veres o que a máquina vê Quando quiseres tirar a fotografia é só carregar neste botão Está bem E já está! Agora, que fotografia havemos de tirar? Do Riscas! Riscas, para! Muito bem, Riscas! Olha o passarinho! O Riscas não era grande modelo Mas o Ruka estava ansioso por ver como ia ficar a fotografia Não faz mal, Ruka Os gatos são sempre muito complicados de fotografar Precisas de alguém que fique quieto para a fotografia Dá-me só um minuto e eu ajudo-te a fazer uma boa fotografia Mas o Ruka queria tirar mais fotografias E pensou que conhecia a pessoa ideal para modelo A Rosita estava a dormir E ele achou que assim ela ficava quieta de certeza Não, não, Rosita, está tudo bem O Ruka estava a perder a coragem Não havia uma fotografia que saísse bem Não sei nada direito, papá Não queres tirar uma fotografia a mim? Está bem Mantenha a máquina quieta E não te esqueças de não ter os dedos na frente da lente O Ruka ficou muito orgulhoso da sua fotografia Tinha saído perfeita Sabes, os fotógrafos mais famosos têm assistentes Para os ajudarem a tirar fotografias melhores Eu podia ser o teu assistente Desculpem, minhas senhoras Podemos tirar-vos uma fotografia? Ah, claro que sim Sorriam O Ruka sentiu-se orgulhoso Ele adorava tirar fotografias Desta vez apanhei-o Não há dúvida Que fotografias ótimas, Ruka Mas acho que precisas de mais uma O Ruka tinha tirado bonitas fotografias de toda a família Mas o pai achou que seria simpático fazer uma fotografia com todos juntos Agora sorriam todos Quem acha é dono? O Ruka e o seu melhor amigo Luís estavam a brincar nas traseiras Quando surgiu um pequeno problema Ambos queriam brincar com o mesmo caminhão ao mesmo tempo O lavrador Jorge quer levar o caminhão ao mesmo tempo O caminhão é do lavrador Daniel E ele quer levar a vaca Mas o Jorge precisa dele primeiro Mas o caminhão é meu O lavrador Jorge quer arranjar outro caminhão Podia ir buscar outro caminhão E também podia trazer um avião Tu tens um avião? Então vamos buscá-lo O Ruka e o Luís foram procurar o avião Para que pudessem ter uma coisa especial com que brincar Não vejo avião nenhum? Tens razão Não está aqui Talvez esteja aqui Estás a vê-lo? Não Ei! Encontrei uma escavadora Vamos fazer estradas para a quinta Mas onde estará o meu avião? Se calhar está debaixo da cama Não o vejo Ei! Uma carroça! Uma quinta precisa de uma carroça O Ruka procurou por todo o lado Mas não conseguiu encontrar o avião Se calhar está debaixo da tua almofada Debaixo da minha almofada? Que palermo isso Rapazes, nada de lutas de almofadas O meu é muito mais rápido O meu é muito mais rápido Não, o meu é que é Se calhar o avião está aqui Se calhar o teu avião está aqui Vamos Ruka e Luís Quero que arrumem os brinquedos e a papelada que acabaram de tirar do armário Pronto Obrigado O Ruka e o Luís O Ruka e o Luís não estavam a ter muita sorte com o avião Mas encontraram coisas muito interessantes As chave de fendas do meu pai Encontrei dinheiro Mas afinal o que é que estão a fazer? Estamos à procura do meu avião Parece que encontraram tudo menos um avião A minha chave de fendas E os óculos de sol da avó Obrigado rapazes Procurei a chave de fendas por todo o lado O Ruka e o Luís estavam muito orgulhosos Podem ficar com as moedas Mas quero que voltem a pôr as almofadas no sofá E deixem tudo como estava Combinado? Está bem papá O Ruka e o Luís ficaram contentes pelo dinheiro Mas ainda não tinham conseguido encontrar o que procuravam Agora temos de encontrar o meu avião Vês o teu avião aqui? Não Ruka Luís O que estão vocês a fazer? Andamos à procura do meu avião O chinho Oh, encontraste o ursinho da Rosita Procurámo-lo por toda a parte Mas não conseguimos encontrar o meu avião Se calhar é melhor procurá-lo lá fora Mas primeiro precisam de arrumar esta confusão que fizeram Ai, está bem mamãe O Ruka e o Luís estavam um bocadinho tristes Depois de tanta busca não tinham conseguido encontrar o avião Talvez esteja ali Encontrei uma coisa E brilha Encontrei um dinossauro É meu Eu perdi-o Encontramos muitas coisas mas o avião não Acho que o avião desapareceu Pois foi Ruka Luís Venham cá Ruka Eu limpei o teu quarto antes de ir às compras com a Rosita Por isso quero que tu e o Luís façam a cama e arrumem toda a confusão que fizeram Olha isto mamãe Oh, não acredito Encontraram-na Perdi-a há séculos Obrigada Ruka Obrigada Luís Vou mostrá-la ao papá Eles estavam muito contentes por ter feito a mamãe tão feliz Agora toca arrumar o quarto e depois venham para baixo lançar Está bem mamãe Luís, olha Encontrei-o Encontramos o avião Viva O Ruka e o Luís ficaram muito felizes Depois de tanta procura finalmente encontraram o avião E também arrumaram tudo o que tinham desarrumado Esta quinta é fantástica É, também tenho um comboio Vamos buscá-lo Não sei onde está Nós procuramos Depois de ter encontrado tantas coisas perdidas Eles tinham a certeza de que eram capazes de encontrar fosse o que fosse Uma rã na garganta do Ruka Oh Ruka Entra, estás encharcado Eu gosto da chuva mamãe Salta em todas as pocinhas Tenho frio Vamos tirar essa roupa molhada e vestir-te uma coisa sequela Bem, pelo menos não tens febre Sinto a garganta arranhada mamãe Dói-me É melhor dar-te o medicamento para essa garganta irritada Não quero Não quero nenhum medicamento Toma, bebe isto Saba uvas Ruka, isto vai fazer-te sentir melhor da garganta Por favor, bebe Au Dói-me mamãe O Ruka não queria tomar remédio Mas também não queria que a garganta lhe doesse Pronto, não foi assim tão mal, pois não? Agora, quero que vás direto para a cama e durmas um soninho descansado, está bem? Na manhã seguinte, não só a garganta do Ruka continuava a doer Mas também viu que não conseguia falar Ruka, está na hora de levantar Ai, parece que tens uma rã na garganta, Ruka Não, não é mesmo uma rã, mas soa como uma rã Não estás quente, mas acho que a tua garganta irritada se transformou numa laringite Até voltares a ter a tua voz normal, não te quero ouvir um pio, compreendido? É só até ela melhorar Entretanto, vais tomar o pequeno almoço, está bem? Ruka, o que é que queres para o pequeno almoço? Podes comer o que quiseres Diz lá, queres panquecas? Torradas? Ou cereais? O Ruka não sabia como havia de dizer ao pai que queria alguma coisa quente Que não lhe doesse ao engolir Já sei Vamos fazer um jogo de charadas para perceber o que tu queres comer, está bem? Tenta mostrar o que queres Jogo, jogo, sim O frigorífico? Vem do frigorífico, não é? Ovos Estás a partir ovos Estás a mexer os ovos Pode ser ovos mexidos? Ovos, eu também Acho que é melhor começar a partir os ovos O Ruka passou o resto do dia a brincar às charadas para não falar Na manhã seguinte, quando acordou, sentia-se muito melhor A garganta já não lhe doía Riscas? Riscas? Bom dia, Ruka Como está essa garganta hoje? Mamã, a minha voz voltou Que bom Então a rã da tua garganta deve ter ido embora O húbito, o húbito Ruka, o grande Era o aniversário do Luís e toda a gente estava muito excitada Havia um mágico que se preparava para apresentar uns truques para eles Eu sou bravo O grande Observem com atenção porque eu vou fazer sair um coelho da minha cartola Mas primeiro tenho de dizer as palavras mágicas Abracadabra Alakazoo Olha, pá Um coelhinho O Ruka estava espantado E queria saber se o coelho era verdadeiro Posso tocar-lhe? É claro que podes Eu também Também posso? Ora, o meu próximo truque é fazer desaparecer o coelho Mas com a minha capa mágica Vamos contar até três Um Dois Três Eles nem queriam acreditar nos seus olhos O coelho que um minuto antes estava lá Tinha desaparecido Agora, Luís, já que é o teu aniversário Quero que sejas tu o meu ajudante Era, pá Ora, vê lá se estes lenços estão todos separados O Ruka estava morto por ver o que o mágico ia fazer com aqueles lenços coloridos Ele adorava ver truques de magia Ótimo Ótimo Agora observem com atenção Catrapão, catrapão, catrapum Lencinhos, lencinhos Vão ser só um Ensina-me a fazer Um mágico nunca revela como faz o seu truque Agora um que tu podes fazer, Ruka Observa com atenção Em que mão está a moeda? Em que mão está a moeda? Esteve sempre na tua orelha Por seres tão bom rapazinho, podes ficar com a minha moeda mágica Obrigado Adeus, Clementina Adeus Eu também vou ser um mágico Onde está? Nesta Tu não és mágico? O Ruka ficou decepcionado Ele queria mesmo ser mágico E o Bravo tinha dito que a moeda era mágica Ele não percebia porque é que ela não funcionava Olá, pessoal Muitos parabéns, Luís Estás pronto, Ruka? Adeus 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 Não, Rosita Isto é meu Ruka, deixa a Rosita brincar com o caminhão O Ruka estava mal disposto Porque a sua moeda mágica não funcionava E o Luís tinha dito que ele não era mágico Divertiste-te na festa do Luís? Ouvi dizer que estava lá um mágico Deve ter sido giro Ele deu-me uma moeda mágica E eu também quero ser mágico Para ser mágico é preciso praticar muito Mostra-me lá essa moeda mágica Não funciona Eu acho que o papá sabe fazê-la funcionar Porquê que não lhe pedes para te ajudar? Papá Estou aqui, Ruka Papá, a minha moeda mágica não funciona E eu quero ser um mágico A sério? Hum, vejamos Disseste a palavra mágica? Então é por isso que não funciona Todos os mágicos precisam de uma palavra mágica Consegues pensar numa? Alá, Cazum Perfeito Agora experimenta a tua magia em mim Está nesta Alá, Cazum Tadá Agora o Ruka sentia-se um verdadeiro mágico Estava muito orgulhoso Agora és Ruka o Grande Olha, põe esta capa Todos os mágicos usam uma capa mágica Para o meu próximo número Preciso de um ajudante Riscas Rosita, vê Vou fazer desaparecer o Riscas Com a minha capa mágica Conto até três Um Dois Riscas, Riscas Três Tadá Desapareceu Sou o Ruka o Grande Fiz desaparecer o Riscas Como é que eu faço voltar? Bem O que é que fazem os mágicos para que alguma coisa volte a aparecer? Já sei Alá, Cazum Riscas O Ruka fez o Riscas reaparecer com a sua palavra mágica Adorava ser um mágico E queria fazer ainda mais truques Vamos Rosita Vou-te mostrar outro truque Olha, esta moeda é mágica Foi o mágico que me deu Em que mão está a moeda? Fica quieta A moeda estava na tua orelha Como está o meu mágico preferido? Queres ver os meus truques de magia? Deve ser divertido Está bem Um momento O Ruka adorou montar um espetáculo de magia para a família Sentiu-se orgulhoso Até inventou uns truques Vejam como eu tiro um coelho do meu chapéu Olá, Cazum Tcharam Bravo, Ruka Uau, Ruka Como conseguiste? Eu sou o Ruka, o Grande Eu sou o Ruka, o Grande Eu sou o Ruka, o Grande Tchau.